Eis que os homens Eis que os homens perdidos já estavam E as esperanças se esvaneciam Com crescimento das forças do mal E as esperanças se esvaneciam O trono do Pai parecia quase inalcançável Sou um milagre, resgataria As almas sofrerão O trono do Pai parecia quase inalcançável E as esperanças se esvaneciam E a promessa de bondança permanecia bem viva Eis que as esperanças se esvaneciam Eis que uma virgem santa e mal porrada Eis que surgiu prometido Jesus salvador O trono do Pai parecia quase inalcançável E as esperanças se esvaneciam 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 Amém. 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 Amém.